Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal E nesse momento estou aqui tranquilo, deitado na minha cama, olhando para o teto E vendo que a minha luz está com um pouquinho de telha de aranha Mas tudo bem, né mano? Faz parte do cenário... nada a ver, né? Bom família, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações Deixar o seu like, compartilhar esse vídeo E mano, seja membro pra fortalecer o canal, beleza? Rumo a 10k, eu já quero pular dos 6 pra 10, tá ligado? Já estamos batendo quase 7, falta bem pouco, aí a gente vai conseguir bater essa meta E a gente vai trocar aquela ideia, falar sobre o TLB e também sobre 171, tá ligado? Vamos causar uma treta aqui, meu parceiro E outra, essa treta aqui é tipo pegada PUBG Free Fire, tá ligado? Ou COD Free Fire, enfim mano É uma coisa bem legal que a gente vai trocar uma ideia aqui E vamos ver qual é que é Porque mano, eu vi um vídeo, tá ligado? Que os caras tipo, um querendo comparar o outro Fazendo tipo de comparação, um dizendo que um jogo é mobile Tipo assim, que no exemplo, no caso 171 é um jogo de PC E o jogo, o TLB é um jogo mobile E os caras ficam comparando, então tipo, fala que o TLB é o 171 mobile, tá ligado? E vice-versa, mano Então tipo assim, mano, não dá né parça? Não dá E os caras ficam arrumando essas treta nada a ver, mano É tipo pegada pro PUBG Free Fire mesmo, mano, literalmente E o que acontece, mano? Se fosse fazer comparação, cara Eu vou ser bem sincero com vocês Opinião minha, tá ligado? Se não concorda, tudo bem Sem problema nenhum Pode comentar aí, ó Não concordo se tá falando Asneira aí, pá, não sei o que tem Mas, mano, a realidade é uma só, mano TLB, ele ainda é um game que não tá pronto É mobile Normalmente, o game mobile não tem a mesma qualidade Que um game de PC, tá ligado? O 7.1 praticamente ele já tá formado Ele só vai ser acrescentado nele algumas coisas a mais, né? Porque ainda só lançou a pré-alpha Já tá disponível pra quem pagou lá O catarse lá E já tá jogando e tudo mais E vai lançar a alfa E até chegar na gold, né? Até chegar na fase final do game E aí sim, o game estando pronto Aí podemos fazer comparações, meus queridos gafanhotos Não adianta fazer comparação agora, tá ligado? Tipo, você quer comparar o TLB também Que o cara nem, mano, não fez praticamente nada Ele tá só, ele tá desenvolvendo ainda o jogo Né? No caso aí é o Wendel aí da eGames E no caso do 7.1 é os caras da Betagames Group, mano Que já é uma equipe um pouquinho maior Uma equipe que já tem, vamos dizer assim, conforto financeiro Porque eles fazem lá o catarse lá Pra poder... as campanhas feitas, né? No catarse, pra poder estar recebendo uma grana Pra poder o pessoal tá bancando É... o jogo Pra poder ajudar a desenvolver o jogo melhor E tal, comprar equipamento Pagar os caras também Porque ninguém trabalha de graça, tá ligado? Tem tudo isso, mano Tempo é dinheiro, né? Tipo assim, se eu fosse de uma empresa Eu também queria receber, mano Independentemente do que for Ah, eu tô fazendo um jogo aqui Vou fazer um jogo sem retorno nenhum? Não, eu quero ganhar alguma coisa em troca, tá ligado? Pra poder principalmente grana Porque, tipo assim Eu tô deixando de fazer outras coisas Deixar um trabalho, às vezes, fixo que eu tenho Pra poder fazer o game, entendeu? E eu preciso ter um retorno com isso Não é possível que você vai falar Ah, mano, eu só penso em dinheiro, mano Mas lógico que eu só penso em dinheiro O que mantém a gente é dinheiro, cara Sem dinheiro você não paga força Você não paga água Você não come comida, entendeu? Então, é necessário ter a grana, mano Isso aí não tem jeito Tem que ter E aí, aconteceu as comparações e tal e tudo mais Isso que eu acho desnecessário Até porque Comparação entre games, mano É coisa de torcida, tá ligado? É como se fosse time de futebol Né? Vamos dar um exemplo aqui Palmeiras e Corinthians, mano É lógico, mano Que os caras vão ficar nessa briga Mas só que Uma coisa que eu acho, assim Que não pode acontecer É tipo assim Os criadores do jogo, tá ligado? Os criadores, mano Os caras que estão criando o mesmo jogo Entretar entre si, mano Pra poder ficar, tipo Ah, que não sei o que O meu é melhor O meu é pior O meu... Mano Mano, mano Deixa isso pra torcida Deixa isso pros fãs dos jogos, mano Vocês não tem que tretar, tá ligado? Porque eu vi um vídeo, mano Do Wendel Né? Incompatíveis BR E, mano Eu não concordei Praticamente com quase nada Que ele falou, tá ligado? Tipo assim Nada contra, mano Respeito Inclusive eu faço vídeos aqui Do jogo dele, mano Porque eu acho que o jogo Vai ficar muito top Tenho certeza que o jogo dele Vai ser um jogo de qualidade também Assim, né? Quando chegar no final Mas, mano Tipo assim Você não tem que ficar Atacando o outro, tá ligado? Acho que é uma coisa Desnecessário Tipo falar Ah, mas Meu game Eu não precisei de dinheiro Pra fazer Mano, não é assim, tá ligado? Ah, eu não precisei fazer Campanha de 90 mil Pra poder não sei o que Mano, nada a ver É completamente Desnecessário Porque eu acredito assim, mano Você tem um projeto Você não tem a grana Pra fazer esse projeto Mas, mano Se tem quem pode te ajudar Por que não? Por que você não abre uma campanha Também pra fazer, tá ligado? Eu acho que É desnecessário a briga Entre as duas produtoras Vamos dizer assim, tá ligado? Os dois desenvolvedores, mano É muito desnecessário Tá? E se você for comparar também Pela comparação É até meio injusta, tá ligado? Porque o 171 Ele já tá praticamente Quase desenvolvido E é um jogo pra PC Ele já tá com uma qualidade boa, tá ligado? Ele já tá, mano Tá bonito já pra jogar Já o TLB, mano Ainda não Tá em fase de desenvolvimento Você nunca tem um Um APK Vamos dizer assim Quase pronto Pra você tá jogando É sempre APKs de teste, tá ligado? Então você não consegue ver nada Você só vê o mecanismo mesmo do jogo Mais nada, mano Mas você não consegue ver qualidade na imagem Você não consegue ver nada E então E eu entendo também Lógico que tá em desenvolvimento Que provavelmente Quando chegar no final disso aí Vai tá um jogo top Vai tá fino Vai tá tudo bonito Vai tá com qualidade gráfica Vai tá bem tranquilo pra jogar E lembrando também Que é um game bobaio, né mano? Não é um game É... Pra PC no caso Enfim Como 171 Então eu acho que as comparações É... É até válido Vamos dizer assim Comparar Mas tipo Não... É... Tretar, tá ligado? Porque cada um é cada um, mano Cada jogo é um jogo Não tem nada a ver um com o outro, mano Um é no Rio de Janeiro Outro é na Sumaré Tá ligado? Então tipo Não tem nada a ver, mano E tipo É... É comparação Que não tem lógica Você pode comparar assim É jogo PR Na verdade, mano Não devia ter uma comparação Na verdade Podia ser o que, mano? Um fortaleceu o outro, tá ligado? Até porque Aqui no Brasil A gente não tem essa cultura de... De criação de games Tá ligado? De desenvolvimento de games Infelizmente Porque seria muito interessante Ter jogos aqui no Brasil Mano Sempre focado no BR, mano Mostrar o que é a realidade no BR Eu acho que ficaria muito mais top, tá ligado? Do que ficar fazendo... Do que ficar essa tretinha aí Os caras brigando pra... Ah, quem é melhor Quem é pior, mano Eu acho bem desnecessário E essa treta Você pode deixar pra torcida, mano Porque aí os caras ficam lá Discutindo Batendo papo lá E enfim Que daí já não é problema mais seu, mano A função A sua É realmente desenvolver o jogo E vai lá e pronto Desenvolve o jogo Traz um jogo de qualidade E joga E joga na roda, tá ligado? E essa indústria Dos games aqui no Brasil É fraca pra caramba, mano Lógico que tem bastante jogos Aqui no... Feito no Brasil Feito por desenvolvedores DR Mas não tem jogos, mano Que realmente vai chamar A atenção do público, tá ligado? Eu acho que esse... Esse 171 Vai ser um jogo Que vai rodar o mundo, mano É uma opinião minha, pessoal Eu acho que esse jogo Vai rodar o mundo E o TLB também tem essa oportunidade De fazer igual, mano De rodar o mundo Você tá ligado? Eu acho que o TLB, cara Ele... Por ser mobile E hoje em dia O que tá mais pegando É jogo mobile, tá ligado? O pessoal tá muito... Sei lá Distante de um PC Distante de um console, por exemplo E o mobile tá sempre ali na mão Então eu acho, cara Que vai ser muito também Muito importante E muito interessante E também com certeza Vai ter um progresso Muito grande, mano O TLB Por ser um jogo mobile E se fazer o jogo realmente Com qualidade, tá ligado? Fazer um jogo realmente Que, mano Ficar top Com gráfico e tudo mais Vai rodar o mundo também, mano Porque uma coisa é PC Outra coisa é mobile, mano E o celular Eu penso assim Que pra celular Ainda é muito mais fácil Rodar o mundo Do que rodar o mundo Com um jogo de PC, por exemplo Porque PC Não é todo mundo que tem, tá ligado? Agora um celular, mano Convenhamos, né? Convenhamos, né, meu patrão? Todo mundo tem, né, mano? Todo mundo tem um celularzinho Nem que seja aquele mais vagabundinho Mas tem, mano Então Assim É uma comparação Meio nada a ver Mas Eu penso Assim, mano É uma mensagem Pros desenvolvedores agora Pra produtora Pra... Enfim, mano Vocês estão entendendo aí? Não Entrem No jogo Dos fãs Não entrem No jogo Na briga de torcida Tá ligado? Deixem eles Se degladearem aí Tipo Ah, esse jogo é melhor Esse jogo é pior Esse aqui é tal coisa Esse aqui é tal coisa Mano, deixa eles, velho Foca no seu trampo De fazer o jogo E trazer um jogo de qualidade, mano Você podia até pensar assim Não entra na briga Mas você olha lá e fala Mano Que ideia da hora Que os caras lá do 7x1 teve Então eu vou colocar aqui no TLB E vice-versa, mano Que hora Que bagulho da hora Que os caras planejou ali Pra fazer no TLB, mano Vou colocar aqui no 7x1 Você tá ligado? Se eu usar De vez de ficar brigando, mano Usar É... Pegar Alguma coisa de referência Um do jogo do outro, mano E fazer no seu, tá ligado? Tipo assim Vai ser top, mano Alguma coisa que faltou no seu Você pode colocar Então, mano Sem briga Deixa a briga pra torcida Deixa nos comentários Que vocês acham aí, mano TLB Se tem futuro Se não tem O 171, mano Se tem futuro Se não tem Enfim Deixem aí Coloquem nos comentários Uma coisa é certa, mano Eu tô louco pra jogar Os dois, mano Tanto TLB Quanto o 171 É... Mano Um é celular, tá ligado? Eu quero fazer vídeo E o outro também é PC E eu quero fazer vídeo, mano É isso que me move, tá ligado? E eu... Mano Por enquanto Opinião minha Particular O 171 Tá na frente Mas não tô dizendo Que o 171 É melhor do que o TLB Até porque Um é mobile E o outro é PC E um ainda está em desenvolvimento Que não tem praticamente nada Ainda Pra poder a gente Tá vendo dele Apenas É... Mostrando só a mecânica Enfim Então Não tem como julgá-lo Por qualidade Tá ligado? Mas é isso, mano Espero que vocês tenham entendido Aí o vídeo É... Vou pedir pra vocês Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber as notificações Deixar o seu like Compartilhar este vídeo Seja membro Pra fortalecer Dá uma força pra gente Deixe nos comentários A sua opinião É 171 Ou TLB Vamos fazer essa tretinha aí, mano Só entre nós Tá ligado? Mas é isso, família Tamo junto Que Deus abençoe cada um de vocês Até um próximo vídeo É nóis Valeu, droide aqui Fui, né, mano? Fui Tchau 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 Tchau